Olá meus amores, tudo bem com vocês gente linda? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Claudinei e você seja muito bem-vindo. Eu não sei gente quando esse vídeo vai sair, mas já estou aqui deixando gravadinho para vocês. Como vocês sabem gente, eu resolvi passar por essa transformação um pouquinho radical. E hoje gente, vai ser a primeira lavagem do meu cabelo depois da descoloração gente. Eu fiz o meu cabelo na quinta-feira e a cabeleira pediu para que lavasse três dias depois. No caso sexta, sábado e domingo, lavasse na segunda. Porém gente, na segunda eu vou estar trabalhando, vai ser um dia bastante corrido. Então hoje já está no finalzinho da noite do domingo. Espero que o meu cabelo seque, vou ficar acordada bastante tempo para ele secar naturalmente. E gente, quero acompanhar aqui junto com vocês. O meu cabelo está assim ó gente, olhando assim ele está bem hidratado gente. Mas o que eu tenho estranhado um pouquinho você sente, que ele está um pouquinho mais frágil. Porque querendo ou não gente, é a primeira vez ali lidando com química, um cabelo que sempre foi mais natural gente. Ela pediu para mim gente, que antes de lavar, fazesse o pré-pull. Como eu já praticava gente, então assim, é algo que vai ser normal para a gente. Que a gente já sabe, que aplica nas pontas do cabelo. Porque querendo ou não, o shampoo acaba prejudicando o cabelo, trazendo um ressecamento né, por causa do sulfato. Gente, ela falou para mim que podia aplicar qualquer condicionador. Como eu estou conhecendo o meu cabelo agora, eu quero seguir isso. Então eu peguei um condicionador qualquer aqui que eu tinha em casa gente. Gente, ela pediu para mim que evitasse gente, não usar óleo de coco. Qualquer coisa que fosse coisa voltada para alimentos, algo assim. Eu sei que tem gente que usa, porém gente, como eu não conheço o meu cabelo. Agora eu quero ver o que vai se adaptar e eu tenho gostado mais ultimamente disso mesmo. Eu uso óleo sim, gosto de equidocerina, gosto de Bepantol. E muitas meninas falam que ajuda muito quem costuma fazer luzes, iluminação. Mas hoje gente, eu vou aplicar aqui esse condicionador que eu tenho aqui em casa. É da El Celve, longo do sonho gente. Ele é com queratina vegetal, vitaminas, óleo de rícino. Eu vou aplicar no meu cabelo gente, daqui para baixo ó. Da orelha para baixo. Por quê? Porque o shampoo gente, é apenas para lavar a raiz. Você vai aplicar na raiz, dali a massageada gente. E o condicionador vai estar nas pontas. Então, vai descer aquela água limpando o cabelo. E o condicionador vai estar protegendo os seus cílios de ressecar gente. Porque o cabelo tende a ressecar né. Então, eu vou aplicar gente, esse condicionador aqui para todo o meu cabelo. Então, menino, já passei aqui ó. Vou aproveitar para estar colocando uma coquinha térmica. E gente, deixa eu falar para vocês. Eu não me lembro bem, mas eu tenho uma breve lembrança que eu acho que a... A cabeleira falou para mim fazer uma nutrição na primeira lavagem. Eu não tenho certeza gente. Mas eu acho que é isso. E meu cabelo gosta de nutrição também. E acho que vai ser algo que vai dar muito bem. Gente, vou mostrar aqui para vocês. Eu escolhi gente, que eu quero adicionar um olhinho na máscara né. E eu vou estar usando gente, um olhinho já próprio para cabelo mesmo. Que eu costumo comprar ó. Vou colocar o olhinho de girassol. Ação anti-ressecamente. Evita pontas duplas. Vou estar colocando gente, mais ou menos uma colherzinha. E vocês sabem também. Que eu gosto, que eu sempre falo aqui para vocês. De usar produtos. Quando você for fazer a misturinha. Em produtos de plástico assim. Então eu tenho aqui. Vou colocar mais ou menos uma colher. Meia colherzinha dessa de óleo aqui. Não vou colocar muito. E no dia que eu saí do salão. Ela me indicou um produto. E eu comprei gente. Dessa linha Maxline Profissional. Linha para salão. Ela me indicou. Gente, é muito cheiroso né. Que eles vendem lá. E eu comprei esse shampoo. E comprei essa máscara. Fala que é um bálsamo. Protec condicionante. Foi desenvolvido para aumentar o diâmetro fio. Envelhecido. E reparar os cabelos da cascata de danos. A partir do primeiro uso. É uma formulação rica em proteína. Aminoácidos. Que promovem força e resistência. Além de promover um aumento significativo. De outras características vitais. Para a saúde e beleza do cabelo. Como elasticidade. Maleabilidade. Brilho. Hidratação. Proteção. Reparação. E suavização. Gente, pelo que fala aqui. É uma linha. Que fala que é condicionante. Porém ela é proteica. Então se ela é proteica. Gente. Ela tem aí uma máscara. A base de proteína. Né. Pelos ingredientes dela também. Então eu acredito aí. Que ela vai ter uma pegada de reconstrução. Vamos ver. Como ela vai se adaptar. Ao meu cabelo. Gente. Que aí de estar devolvendo. A massa do cabelo. E a gente sabe. Que quando traz química para o cabelo. Perde muita massa. Até no dia a dia mesmo. Né. A queratina do cabelo. E como o meu cabelo é longo. Gente. A gente tem que repor. Essa queratina. Aqui fala para. É. Enluvar mecha por mecha. Né. E deixar agindo de 10. É. A 15 minutos. Então gente. Depois disso aqui. Eu vou para o banheiro. Alvar o meu cabelo duas vezes. Com o shampoo. É. Como vocês já sabem. Que eu gosto de estar usando. Eu vou aplicar um condicionador. Vou aplicar esse aqui. Da Florever Lease. Desmaia cabelo. Que gente. Ele também está nessa pegada. Aí. De reforçar os fios. E eu vou usar. Gente. É. Como protetor térmico. Não vou secar o meu cabelo com secador. Nem nada. Mas eu gosto sempre de usar. É. Um livinho. Alguma coisa assim. Esse livinho é muito bom. Gente. Gosto muito dele. Que é da mesma linha. Só para poder estar finalizando. E também gente. Vou usar depois. Um olhinho reparador de ponta. Mas aí eu mostro para vocês. Então gente. Já lavei o meu cabelo. Como eu expliquei para vocês. Quando a gente passa o shampoo aqui na raiz. Já vai descer a água para cá. Com o condicionador. E vai saindo tudo já. Gente. O que eu senti do meu cabelo. Aqui em cima. Eu estava com muito medo de ressecar gente. Porque muita gente falou para mim. Que fica muito elástico. Quando você lava a primeira vez. E fiquei com muito medo gente. Mas aqui embaixo. Eu estou sentindo super hidratado. Normal. Aqui na hora. Eu senti um pouquinho do ressecamento gente. Mas normal assim. Nada. Do que já. Não acontecia as vezes. Gente. Eu gosto de secar um pouquinho com a toalha do cabelo. Certo é secar com a toalha de algodão. Algo assim. Para evitar frizz. E eu gosto gente. De usar a escova raquete assim. Eu sinto que é mais fácil para desembaraçar o meu cabelo. Então gente. Enquanto eu vou passando a misturinha do creme de tratamento. Eu já vou desembaraçando gente. Porque o meu cabelo. As vezes tem uma certa dificuldade. Para poder desembaraçar. Então eu gosto de estar desembaraçando assim. E gente. A gente vai. Separando por mechinhas. Aplicando. Fazendo esse movimento aqui. Que a gente já conhece. Que é para poder estar enluvando bem os fios. E aí depois eu vou deixar vindo aí. Por 15 minutinhos. Vou colocar a toca térmica de novo. E gente. No final da finalização. Depois gente. Eu vou aplicar. Esse óleo reparador de proteção térmica. Eu sempre uso gente. Cedo. Na hora do almoço. E a noite gente. Porque são os horários que eu penteio o meu cabelo. Eu não gosto de pentear ele seco. Porque parece que tende a quebrar mais. Mas eu quero trocar de olhinho em breve gente. Quero investir nisso mais também. Que é uma coisa que eu nunca investi muito. Porém eu sempre cuidei. Antes eu já estava torcendo por produtos. Com menos. Como eu posso dizer para vocês. Fugiu da cabeça agora. Gente. Como eu estava falando. Eu esqueci aqui. Com menos petrolatos. E parabéns né. Para produtos mais livres. Para cabelo. E agora eu quero cuidar mais disso ainda. Porque eu sei que agora exige um certo cuidado. Para mais né gente. Se eu quero manter o cabelo bonito. Porque eu confesso gente. Que vou aprender isso agora. Estou um pouquinho preocupada. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Então, gente, já lavei meu cabelo aqui, ó Agora eu só vou esperar secar Ele tá assim Gente, meu cabelo não ressecou nem nada Tá bem macio Porém, assim, eu senti ele um pouco elástico Sabe, aquela dificuldade pra desembarassar Mas eu acredito que com o tempo Repondo a água, os lipídios do frio Os aminoácidos O cabelo vai voltar a ser mais forte Eu acredito que se for uma pessoa igual eu Que nunca teve química, assim, no cabelo Vai estranhar bastante o começo Mas se você já tá acostumado, você sabe que ele volta Mas, gente, agora vamos esperar secar Pra ver como vai ficar a finalização dele, né? Oi, gente, lindo! Tudo bem com vocês? Gente, depois daquele dia que eu lavei meu cabelo Meu cabelo secou e eu não consegui filmar mais pra vocês Aí hoje, gente, é terça-feira E hoje eu fui no salão Pra poder fazer uma reconstrução que eu tinha marcado E fazer o corte do cabelo E aí agora eu vou deixar um videozinho pra vocês De como ficou meu cabelo realmente finalizado Gente, meu cabelito tá aqui, ó Olha como tá as pontas Estou gostando, gente Estou curtindo o cabelo assim E agora o fato vai ser cuidar Então, gente, espero que vocês tenham gostado De compartilhar mais uma rotina capilar minha aqui no canal Agora um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, né? Mas espero que vocês gostem dos demais vídeos que vai vir Vou mostrar pra vocês aí toda essa etapa Aprendendo a cuidar do cabelo novo Um beijo no coração Não esqueça de me seguir no Instagram Se for novo por aqui, se inscrever Deixar o seu like, tá? E compartilhar o vídeo aí com a galera geral Ficam com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau